. 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 O que é, o que é clara e salgada, cabinha, o olho pesa uma tonelada, tem sabor de mar, Pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, Irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundano e o espinho da flor, cruel que você ama, Amante do trama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me pressurrei, eu que me julguei forte, eu que me senti, Serei-me fraco quando outras dela vim, se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento, O que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável, vento não, ele é suado, mas é frio e implacável, Verde, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é seu biólogo pela eternidade, Diz como ele não chora, tá bom, falou, não vai pra grupo irmão aí, Jesus chorou. Diz como ele não chora, tá bom, falou, não vai pra gente, Diz como ele não chora, tá bom, falou, não vai pra gente, Vou por aí a procurar, diz a não chorar.